Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui pra mostrar, ó Nosso clube Iodas foi campeão Essa semana não ficou em primeiro Na verdade já saiu aqui a telinha, né? Mas a gente foi promovido aqui Pro Ouro 1 Eu tava em outro clube, mas Expulsaram de lá Tipo, eu não tava ganhando o suficiente Lá Pra se manter entre Entre os tops lá Eu ganho na base dos milhões E eu ainda não ganho isso, né? Mas É isso aí, ó Iodas agora tá subindo, galera Tirei um print aqui Vou desbloquear mais essa caixinha Ó, beleza Deixa eu ver se tem aqui Cadê? Vai abrir ou não vai? Tá meio lerdo aqui o negócio Deixa eu mandar presente aqui pra galera Olha só Deixa eu mostrar aqui É, na verdade já zerou aqui, né? O resultado que passou Passou Ele só mostra uma vez Complicado Mas Beleza Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui, galera Agora tem essas missões aqui, ó Que legal Tá vendo, ó Só que a terceira aqui é complicada Tem que ganhar Você ganha 5 milhões de moedas Pra ganhar um primo 250k Faz sentido? Faz sentido nenhum, né? Mas beleza, né? Vamos tentar Vai que Vai que começa o meteu louco aí Jogando umas mesas de valor maior E consigo bater essas metas aí Então deixa eu coletar aqui, ó Primeira recompensa Lembrando que o meu clube Ficou em primeiro essa semana É E E a gente foi A gente ganhou uma grana aqui Eu nem lembro quanto que eu tinha aqui De valor Isso aqui divide o valor Pelos membros do grupo todo, né? Essas duas primeiras missões É de boa, né? Encaçar pra É Ganhar jogos Encaçar pra bola Beleza Agora essa aqui Já é mais pesada, né, galera? Então Fica meio difícil aí Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó Tô com 9 vitórias seguidas Vamos ver se esse negócio aqui Abriu Beleza 9 vitórias seguidas E vamos ver se eu vou pra décima agora Fazer uma postinha aqui de 500 Vamos, pô Aí partiu Vou dar um pause aqui A gente já volta, galera É nóis Beleza, galera Voltamos aqui O cara acabou de Deu a saída aqui Errou tudo aqui Então eu vou tentar Enfiar essa 9 lá Lá embaixo Fazer a preta subir, né? Acho que dá, hein? É Não deu não Deixa eu dar mais um pause E a gente já volta Voltamos aqui E Deixa eu tentar Averter aquela 9 ali Vamos ver se dá certo Quero que ela caia em algum lugar Não caiu, mas Caiu a vermelha, né? Aliás, caiu a vermelha Já tava Desfarça, galera Mais um pause Que a gente já volta Acabei de acordar também O Grog Fala, galera Voltamos aqui Aquele jogo Eu perdi E agora eu tô Num jogo aqui De 2,5 Subi a aposta Que eu já quero Pontuar ali Pro Pro clube, né? Porque vai que os caras Começam a querer Bane O pessoal Que tá inativo, né? Então é melhor Melhor já ter Algum ganho aqui, né? Nossa Quase, galera Quase, quase Dá um pause de outro Beleza Ele acabou de errar Aqui, ó Galera Eu vou tentar Fazer o seguinte, ó Tentar Meter aquela 9 ali, ó Vamos ver se vai dar certo Putz, não deu Mas tá bom Tamo no jogo, galera Deixa eu dar um pause Que a gente já vem Bom, voltamos aqui, rapaziada E o cara Deixando pra cá O filho da mãe Tá me zoando ainda O Zé Mané Aí, ó Deu bom, hein? Tá muito lerdo Essa internet, rapaziada Tá muito lerdo Ó, eu vou fazer o seguinte Agora que é gostoso Essas situações Que eu amo, ó Porque eu vou Eu vou matar Azul no meio E ao mesmo tempo Eu vou bater na 9 Adoro bater na 9 Nossa, se ela para ali Bem certinho, hein? Ia ser gostoso O jogo tá bom O jogo tá aberto Só falando é minha mãe, tá, galerão Ligando Ó Eu quero falar com você Nossa, mas que escuro Você consegue, Aline? Vem lá Eu falei pra ir lá hoje Pra ver o que que é Até aqui no bem Eu vou tomar banhozinho Não tá chamando não assim Ai, ocupado Ai, pessoal Ai Olha, tem que ter mais tarde Isso aqui pode Você tem o número, né? Olha Vziga aqui, ó Vziga Encontra seu ocupado Nossa, geleia agora, rapaziada Minha internet tá muito larda Tá horrível Saiu do jogo Ainda bem, viu? Ai, ai Que beleza Deixa eu dar um print aqui Que eu passei minha amiga Olha, meu print tá funcionando Internet tá um lixo, rapaziada Tá um lixo Vocês não tem noção Vamos, vamos Vamos Ai, eu tô falando Essa missão aqui É muito complicada Não deu nem tempo de zoar o cara, galera Minha internet tá horrível Então é isso Na verdade, galera Deixa eu falar pra vocês aqui Uma coisa que eu percebi só agora Eu tava aqui na casa do 200k, galera Eu tava com 1.200.000 e... Pô, eu não lembro, galera Mas eu acho que era 230k Eu fui pra 300k, galera Nossa, o ganho foi alto ali no clube, hein? Eu ganhei uns 70k, mais ou menos ali Uns 80k, sei lá Foi muito bom o prêmio Nossa, nem tinha reparado Então eu tava com 9 vitórias, ó Perdi a sequência aqui Mas agora eu já... Nossa, eu tô tremendo, rapaziada Tô tremendo Porque aquele jogo ali, ó Eu quase perdi ele O jogo ganha, galera A internet tá muito ruim aqui, entendeu? Quer ver como é que eu fiquei agora aqui no clube, ó? Vamos ver Atualizou aqui, ó Fiquei em quarto Ó, legal, né? Fui pra 2k e meio aqui de ganho Na verdade, o ganho total do jogo É 5k, certo? Só que aqui no clube Sempre ele corta a metade ali Do seu ganho Se você dá um valor aqui pra galera Você cai na colocação do clube No caso, quando tem aqueles presentinhos ali Que é compartilhado aqui, né? Tá vendo que eu... Eu, tipo, dei um presentinho ali Cada um vai ajudando, né? Então o meu tá 80% Quando tiver mais... Mais uma porcentagenzinha aqui Aí eu já ganho um presentinho E isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Fomos campeões Eu e Odas Pela primeira vez Fui campeão aqui da liga, né? Da liga... No caso que a gente tá, né? Agora a gente foi promovido Pra uma próxima liga Que é de ouro 1, né? A gente tava, acho que na prata 2 Alguma coisa assim Nem tenho certeza, não Mas é nóis Tamo junto Até uma próxima aí Fica... É... Esse videozinho aqui registrado aí E Odas campeão Tamo junto E futuramente terão novidades Beleza, rapaziada? Valeu, forte abraço Até a próxima Valeu, tchau Fui Falei valeu duas vezes Fui de verdade agora Tchau, tchau Tchau